Fizendo a última viagem A por sertão de Goiás Foi eu, Chico e Teu Também colhou da patada Viagem doce, mas tia Tadinha em Goiás O amor que nós passei no mundo No mar, o mestrado de Rio A festa está com o povo Mas antes que nós tivesse Desconheci, o Chico foi variado Por um homem desconhecido Aquele que voltou a anoiar Mataram meu companheiro Acabou o som do avião Acabou o Sergito do meu Depois daquilo pra gente E quem mandou o vestido Não sabia da nossa amizade Porque nós hoje em mim O amor em seu momento O louco me corta meu coração E saber que o Chico Mineiro Quero me alegria de mim Quero me alegria de mim E saber que o Chico Mineiro Quero me alegria de mim E esse é o Chico Mineiro E esse é o Chico Mineiro E esse é o Chico Mineiro